Tudo bem, Clodi? Tudo bem. Special Art. Atenção que esse é pra quem precisa de tecido. Tecido para decoração. Não é tecido pra roupa, pra trajes, não. Para decoração. O nome é Special Art, Gabriel Monteiro da Silva, 1618. O telefone nós vamos dar no final, porque ela vende por telefone. Ela não abre domingo, mas ela vende por telefone. Ah, ó, isso aqui é loja pra quem gosta de Rodolfo Scarpa, pra quem gosta de Vandamaldi, do Alí Beraldin, Formatex, pra quem gosta da Larmod, quem mais? É, um Humberto. Um Humberto tecido, um monte de gente. Pra quem gosta dos feras, gosta da Special Art também. Lugar legal, estacionamento na porta, tudo bico e facinho. Vem ver, ó, dá uma olhadinha. 50% de desconto em qualquer tecido aqui da loja. E outros tecidos, em alguns dos tecidos, tem desconto de 70% de desconto. Dá uma olhada nesse, por exemplo, de 6.800 cruzados, ela vai fazer por 3.400 cruzados. É um tecido de linha infantil, é um chintz infantil. Esse de 6.300 é um chintz também, por 3.150. É metade do preço do que eu falar. Olha isso aqui, ó. Faz o composê com outros tecidos e tal, né? De 6.300 por 3.150, de 4.800 por 2.400. Vamos lá, ó. De 6 por 3. Dá uma olhadinha. Olha esse, quanto? De 7.200 por 3.600. Né? Quem mais tem? Olha esse. 6.300 por 3.150. Esse faz o composê? Quanto é o composê? 7.300, que é esse daqui, por 3.650. Tô bom de matemática, hein? Se eu errar, vocês me desculpem. Isso aqui... Esse é setinho de seda. Setinho de seda. Vamos lá. Amassado, pra cortina. De 8.500 por 4.250. Tem mais. Olha aqui. Olha o que tem de tecido. Dá uma olhadinha. 7.300 por 3.650. Olha que tecido bonito, ó. Esse é metade. Eu errei aqui, hein? É, já tá na metade. Vem cá, viu? Vem cá, ó. Olha esse cru. 8.100 por 4.050 cruzados. Esse tecido canelado, cru, eu vou te falar uma coisa. Pode procurar em qualquer loja elegante de tecido pra decoração de São Paulo. Por este preço, não encontra. Não encontra mesmo. Olha aqui o outro, ó. Dá uma olhada. Tudo mais ou menos na mesma faixa. Cadê aquele outro cru? Olha esse que bonito. De 5.500 por 2.750. Moleza. Ela é muito mole. Olha esse emborrachado aqui, ó. 8.800 por 2.000 cruzados. Esse tá com 80% de desconto. Tem bastante. É. É um chintz emborrachado isso aqui. É um chintz... Tem muita coisa bonita e boa aqui na Special Arts. É a sua chance de comprar tecido pra decoração. Muito barato mesmo. Aceita um chequinho pré-xida com um acréscimo? Ah, sim. Foi um acréscimozinho? Sim, sim. Paga com cartão aqui? Não, com cartão não. Não? Não aceita cartão? Não, não aceita. Então, atenção que eu vou dar o telefone. É o endereço. Special Arts. Gabriel Monteiro da Silva, 1618. O telefone é 881-3988. 3988. Vende por telefone, mas não abre o domingo. Falou? O telefone é que eu vou dar o telefone. Obrigado.